Continuam presos os pais desse bebê de seis meses e o bebê internado no hospital materno infantil em estado grave, com vários edemas no cérebro. Quem vai falar mais sobre esse assunto, delegada Renata Vieira, como é que esse bebê chegou até a delegacia, né? Como é que esse caso, na verdade, chegou até a delegacia? Porque o bebê foi levado ao hospital e foi do hospital a informação de que a versão apresentada ali inicialmente pela mãe não era verdadeira. Exatamente. O que nós tivemos a informação na sexta-feira, através da conselheira tutelar, de que ela teria sido acionada pelo hospital materno infantil na quinta-feira, tendo em vista que uma criança tinha dado entrada e estava com várias fraturas pelo corpo, mas a mãe não relatava o que de fato tinha acontecido com essa criança. A conselheira tutelar, inclusive, chegou a levar o pai no hospital na quinta-feira, né? E somente na sexta-feira trouxe a informação para a Polícia Civil. De imediato, quando nós entramos em contato com o hospital materno infantil e tivemos informação da gravidade do estado da criança, de que ela estava com 12 fraturas pelo corpo e também apresentava um quadro de maus-tratos prolongado, né? E, inclusive, com lesões antigas que já haviam se regenerado, nós conduzimos o casal para a delegacia. Ao serem ouvidos, a mãe acabou relatando para nós que a criança já havia uma sequência de agressões físicas sofridas pelo pai, inclusive desde o período que foi liberada do hospital após o nascimento. O pai se incomodava com o choro da criança e é isso que ela trouxe essa informação para a polícia. Isso faz vocês entenderem mesmo de que essas agressões podem ter começado a acontecer desde o primeiro dia que a criança estava em casa? Exatamente. A criança, ela nasceu prematura, passou dois meses hospitalizada. Ao receber alta, a mãe relata para nós que o pai não tinha paciência com o choro da criança e todas as vezes ali ele iniciava uma sequência de agressões, de tapa, de apertar o peito da criança, de apertar o pescoço. Ela disse que em alguns momentos, quando o casal discutia, ela falava que ia separar dele, que ia embora e ela ia levar a criança. Então, ele puxava a criança, ela puxava a criança como se a criança fosse um objeto, um boneco de pano. Ela relatou também para nós, a criança apresenta marcas de queimadura pelo corpo. Ela relatou para nós que como a casa não tem energia, ela mesma usava uma vela, segurava uma vela no momento que ia trocar de roupa na criança e ali os pingos da vela caíam no corpo da criança. O que nós percebemos é que o casal que não tinha nenhum pingo de cuidado com essa criança e não se importavam realmente se essa criança viesse a óbito. A mãe acabou relatando para a polícia que na quarta-feira anterior ao fato, o pai teria ingerido bebida alcoólica, foi dormir alcoolizado e que na quinta-feira tentou dar mamadeira para a criança. Como ela não conseguiu mamar, ele iniciou uma sequência de violência física, inclusive batendo a cabeça da criança contra a cama e espancando a criança pelas costas, dando murro, dando pancada na criança. Como é que fica agora? Agora, eles foram autuados em flagrante delito, pelo crime de tentativa de homicídio. Nós vamos finalizar as investigações dentro do prazo legal, vamos ouvir ainda as pessoas que moravam ali naquela, que moram na região do casal, porque nós queremos entender em que condições vivia esse casal, como eles se relacionavam, porque nós sabemos que ele fazia uso de álcool quase todos os dias e que essa mulher muitas vezes ia no bar para buscar o companheiro e a criança não ia junto. Eles não têm parente entre a idade, então ela muito provavelmente deixava essa criança sozinha em casa. E esse bebê vai continuar no hospital até que se recupere e depois a intenção, eu acho que da justiça é ou colocá-lo para adoção ou entregar para algum outro membro da família, que esses pais já demonstraram que não tem nenhum pingo de condição de cuidar de alguém. É, com certeza, e a destituição do padre-poder, eu acredito que seja uma medida que pode vir a ser tomada pelo Poder Judiciário. Essa criança realmente vai ser colocada com outro membro da família, que mantém interesse ou será abrigada se os parentes não vierem do Estado do Maranhão.